E aí galera do Youtube, hoje estou aqui com vários bonecos da Imaginext de C-Cosmic Todos aqui são vilões do Batman, vou mostrar um por um aí para vocês E espero que vocês gostem desse vídeo galera Olha só, estou com um bolo aqui de bonecos de Gotham City Todos eles estão aqui galera, eu tenho bonecos repetidos, mas não em si estão repetidos Tipo, eu tenho esse charada aqui, esse charada da coleção que brilha no escuro Que veio aí com outros bonecos, já esse veio sozinho, modo solo aí, normal Também tem outros coringas, tem um que brilha, também tem outro que brilha Veio sozinho também com robô e esse é um dos normais Então, como eu falei para vocês, são esses os bonecos repetidos E agora aí vamos proibir e mostrar no cada um galera Olha só o tamanho da coleção dos bonecos aí Sendo os vilões de Batman galera Os vilões, todos eles são de Gotham City Tá? Olha só que lindo galera Começando com ele, o coringa da coleção aí que brilha galera Olha só o jeito que ele é, ele tem partes translúcidas São essas partes que brilham, eu não vou mostrar o brilho dele porque a gente está focando só no boneco Cabelo preto, olha só A Imaginext decidiu inovar no cabelo dele e colocar algumas partes em detalhes verde Olha só a rede dele, ele está sorrindo Uma sobrancelha levantada Todos os bonecos da Imaginext que estão aqui tem as mesmas articulações Então vou mostrar a articulação logo com esse coringa Ele tem a articulação aqui na cabeça galera que gira 360 graus Ele tem a articulação aqui no braço todo Que é começando o ombro Que é a abertura, né? Pra subir pra baixo Junto com o giro e a articulação aqui no punho galera Tem o giro completo A articulação única aqui no pé Que é na perna toda, movendo uma, move a outra A roupa desse coringa aqui tá bem top Tem um X aqui Tem essa calça que é meio antiga Os desenhos, os quadrinhos baseados aí nos anos 80 galera Esse coringa aqui Olha só Vamos agora pro Bane Coleção também que brilha Olha só como é o Bane Ele tá bem maneiro com essas roupas e esses detalhes Esses detalhes pretos que tem aqui Olha só E a parte verde aqui atrás é toda Olha só Todo musculoso aí o Bane E a head dele galera Tá monstruosa Mostrando direitinho aí Debaixo da máscara o nariz A orelha dele Bem maneiro galera Vamos agora pra um vilão Bem diferente aqui Que tá se destacando Que é Senhor Frio galera Olha só A cabeça dele tá dentro aqui Desse capacete de gelo Essas partes aqui representam o gelo galera Não solta isso aqui Esse braço dele aqui não articula É diferente Esse braço dele tá todo congelado Com partes aqui afiadas E o traje dele Tá bem top galera O traje bem diferente Com ligação aqui nessa parte E dá até pra ver a head dele Por dentro Já que o gelo é translúcido Olha só Ele tá com óculos Tá bem diferente aí A roupa Tá uma parte aqui E uma parte tá sem Gostei aí Dessa roupa do Doutor Frio Senhor Frio Aí o vilão do Batman Tá bem maneiro Vamos agora pro Charada Esse Charada aqui galera Translúcido Tá bem brilha Eu tenho muitos bonecos Da coleção que brilha galera Esse Charada é totalmente Diferente daquele outro Olha A parte aqui Do uniforme dele Que tem O símbolo dele aqui Olha só O acessório Que vem Ele tá sorrindo aqui O chapéu Até o chapéu é diferente galera Daquele tem cor Esse aqui não É tudo verde Olha só Vou até pegar o outro Charada Pra vocês verem A roupa dele Tá mais Moderna Com terno Gravatinha Com o símbolo dele Tá sorrindo também O chapéu De outra cor Um pouco mais escuro Tem a listra Tá totalmente diferente Se vocês analisarem Aqui galera Até a cor Da máscara aqui É um pouco diferente Aqui é mais escuro Olha só Olha só Olha só os detalhes Tá bem detalhado aí O traje Desse Charada Tá bem moderno aí Ó Charada aí Bem top Coringa galera Esse Coringa aqui Tá bem louco galera Olha só Como tá A expressão dele Tá bem cara Tá bem cara de Coringa Mesmo O cabelo dele Tá totalmente verde Penteado pra trás Tá igual O cabelo desse aqui Tá igual O Coringa dos Quadrão Suicida Galera Ó Bem charmoso O outro já tá Um cabelo mais Pro desenho Quadrinhos Ó O traje desse aqui Também tá com a roupa Bem legal Parte translúcida Também brilha Os detalhes Tem uma flor aqui Tá aí Coringa sempre com Esses estilos de calça Esses estilos de calça É bem top Esse Coringa aqui Tá um pouco Fortinho Não sei se dá pra perceber Mas ele tá com os músculos Bem legal Não sei se é porque Tá destacando aqui Essas partes Que tá verde Mas tá aí o Coringa Vamos aqui pra Lerquina Uma boneca aqui Tá naquela clássica Roupa dela Vermelho e preto Que vem junto com Esse acessório Martelo gigante Tá bem detalhada Como tá aí a head dela Olha só a Lerquina Tá bem top Pinguim galera Esse boneco Vem também Partes translúcidas Olha o acessório Que vem Guarda-chuva de arma Né Ele vem com chapéuzinho Seria bom se saísse Mas não sai Olha só a rede dele Ele tá bem diferente Você vê Os dois É bem diferente Esse aqui é um pouco menor E um pouco gordo Galera Bem largo aí O boneco Bem diferente Então mesmo Mas as articulações Aí são as mesmas Não tem problema não Tá aí Pinguim com Seu traje aí Um pouco moderno Também Temos aqui O outro Coringa Que eu falei pra vocês O cabelo desse É mais Quadrinho Desenhos Aí com seu traje normal Olha só E por último Temos aqui O Duas caras Galera Raverdente Olha só Ele tá com uma moeda Ele vem com uma moeda 2009 Galera Ó Como tá aí Aqui ele Sendo um vilão E aqui ele Sendo um homem normal A moeda do cara O coroa Galera E aqui tá Os detalhes Da parte dele Mal O vilão E a parte dele Como um homem normal Tá aí Os bonecos Os vilões Do Batman Se você gostou Desse vídeo Galera Se inscreve no canal Dê like E compartilhe Até a próxima